Pou 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 Aí Tchê maluco tá aí Gostãozando azeite Passar nada nem pode O creme rola, porra Fressor Aí Tu é cachorra, tu é safada E na cama tu é puta Cachorra, safada Na cama tu é puta Então não faz com o doce Porque tu não é de açúcar Então não faz com o doce Porque tu não é de açúcar A trapa do Morubá tem que mandar pra elas Assim mesmo, porra Se eu não vou pôr bem, você vai pôr mal Se eu não vou pôr bem, você vai pôr mal Para assim de qualquer jeito Vai te dar caramba Se eu não vou pôr bem, você vai pôr mal Se eu não vou pôr mal No final de qualquer jeito Vai te dar caramba Em cá de qualquer jeito Vai te dar caramba O peado de qualquer jeito Vai te dar caramba Jato de qualquer jeito Vai te dar caramba Vai te dar caramba Vai te dar caramba sai pejeto da cara todo mal sai pejeto da cara todo mal sai pejeto da cara todo issuing Você é bom, mas você é bom Menin de tua cacheta Sai te da cara pau O seu cate que toca a gente Sai te da cara pau O seu mal te toca a gente Sai te da cara pau Te devalupe de tua cacheta Sai te da cara pau Sai te da cara pau Sai te da cara pau Sai, sai 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 Tem maluco tá aí Gostosa na gente passa nada nem pode o creme rola porra Sai, sai Não é cachim, tu é safada aí na cama tu é puta Sai, sai Chorra, safada na cama tu é puta Então não faz com o doce porque tu não é de açúcar Então não faz com o doce porque tu não é de açúcar A trapa do Morubá tem que mandar pra elas assim mesmo porra Se eu não vai por bem você vai por mal Se eu não vai por bem você vai por mal Para assim de qualquer jeito vai te da cara pau Se eu não vai por bem você vai por mal Se eu não vai por bem você vai por mal No fundo não te toca a gente vai te da cara pau E vem cá te toca a gente Sai, sai Sai, sai 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 Seu poderá de rato de qualquer jeito, sai de tacaropan Quando fala de qualquer jeito, sai de tacaropan Sai de tacaropan Sai de tacaropan Sai de tacaropan Sai beber você no pomossa Vai beber você no pomossa icular ciII itself Sai de tacaropan Seu poderá de super jeito sa Sa mal de qualquer jeito, sa Tinta caramba, pode ser maluco de um cachete Vai, tinta caramba, tinta caramba, tinta caramba Tinta caramba, tinta caramba Tinta caramba